Olha a caneta brisando! Opa! Vingésimo segundo episódio de Do Lixo ao Luxo, rapaziada! Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo! E pra quem já é meu inscrito, meu parceiro, como sempre, toca aqui na mãozinha do Negrete. Tocou? Então vem aqui, papaizinho. Bom, galera, vamos lá, vamos tentar finalizar essa bagaça aqui hoje. Mas antes, vamos contratar, mas vamos receber aqui as nossas lindas recompensas, as moedas MyClub, né? Estamos com 144, 140 moedas MyClub. Isso aí, jogo, vai! Fica à vontade, vai! Fica à vontade, né? A gente tem a do dia inteiro. Mel, tua boca tem o mel. Que porra é essa? Então vamos lá, rapaziada, vamos pegar aqui as nossas recompensas. E a gente, mais 50 moedas MyClub. Caramba, por 10 moedinhas a gente não conseguiu 200 moedas MyClub, hein, rapaziada? 200 moedinhas MyClub. Então vamos lá contratar. Vamos ver se a gente tem a sorte grande aqui de tirar um jogador bueno. Bom, galera, vocês estão ligados, né? Aqui no Mila eu não vou. Eu vou aqui, no desse da Juventus. Esse daqui é aquele negócio, né, galera? O que vier, tá valendo, né, mano? O que vier, tá valendo. Tomara que venha o Cristiano Ronaldo, porque daí, meu amigo, vou fechar meu ataque bonito, bonito, bonito. Então vamos lá, rapaziada. Desejo de boa sorte em música de suspense pro Negretão. Vamos lá. É agora. Tô achando que vai vir uma coisa boa. Vem que vem, neném. Vem, monstro. Vem, monstro, Cristiano Ronaldo. Vem, Cristiano Ronaldo. Camisa 7, aquela chuteirinha top. É esquerda. A The Reach. Ah, mano, não acredito. Ah, tá bom. Tá bom. Ah, deixa eu falar um negócio pra você. No último vídeo eu falei... Ai, Negrete. Não é The Reach. É The Light. Mano, vocês são muito chatos, velho. Não pode falar nada. Vocês querem me corrigir, velho. Então tiramos aí o Rabioti. Tá bom. Meio campo. Ótimo. Excelente. Vamos colocar ele lá no nosso time. Vamos ver como vai ficar essa bagaça. Olha só, galera. Que grata surpresa. Recebemos mais 10 moedas. Então vamos abrir mais uma aqui, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, Babox. Eita, que delícia. Tomara que não venha o Rabioti de novo, hein. Vamos lá, rapaziada. Aqui, olha só, cara. A sorte já começou a sorrir pra gente já no começo do jogo, hein. Vamos lá, rapaziada. Vem que vem, neném. Tomara que venha coisa boa agora. Vem, Cristiano Ronaldo. Vem, monstro. Vem, monstro. Vem, não vem o Rabioti, hein, mano. De novo, pelo amor de Deus. Olha no lance. Ah, Delight, mano. Ha, 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 garoto. Ai, Negrete. Não é Delight. É Delight. Só que eu não tenho preparador pra colocar no Delight, mano. Apesar que eu acho que isso aqui já é o segundo Delight que eu tenho no meu time, mano. Vamos lá, dá uma olhada lá, rapaziada. Então vamos lá, galera. Valendo 25 mil GP aqui, a gente precisa fazer somente um golzinho. E depois a gente vai pro desafio 2, né. Bom, galera, é o seguinte. Eu tava pensando aqui. Eu não tô curtindo muito o garotonei, tá ligado? Quer dizer, o garotonei, não. O Coutinho. Eu vou deixar o Neymar aqui, ó. E vou liberar. Eu vou colocar o Coutinho aqui, ó. Posso tá fazendo uma grande cagada, certo? Mas o Vard, galera, tá jogando muito. De verdade, mano. Então eu vou colocar aqui, ó. O Vard aqui nessa posição. Tá jogando muito, cara. De verdade mesmo. Ah, não. Vou deixar aqui o Salah aqui mesmo. Certo. Só vou colocar o Salah, o Mbappé aqui, ó. Segundo atacante. Certo. Top demais. Então, beleza. É isso aí, galera. Não tem muita coisa pra mudar também. Só deixa eu ver se tem como colocar o Neymar aqui. Mudar a posição dele. 97, 91. É. Qualquer coisa a gente troca o Neymar, tá ligado, galera? Qualquer coisa. Porque, mano, não tô gostando do Neymar aqui na ponta. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos pegar o nosso primeiro adversário. Vamos pra cima deles. Vamos ganhar essas 25 mil GP, rapaziada. Atualizando dados. Vamos ver quem vai ser o nosso primeiro adversário. Olha a pontuação muito boa aí. Boleiros. E aí, boleiragem. Beleza. Vamos lá. Vamos ver como é que tá o nosso time aqui. Ó, o Neymar já veio cagadíssimo, mano. Caramba, vou ter que trocar ele aqui. Vou colocar esse Luiz aqui. No meio campo. E não tenho mais o que fazer porque não tenho mais zagueiro do bagulho. Deixa eu ver aqui. Certo. Não, vou colocar o Modric, né? Modric é bom aqui, ó. Já era. Vamos ver o time do nosso adversário. Caraca, mano. Só tô pegando máquina agora, velho. Caraca, cuzão. Mas vamos lá, rapaziada. Vamos lá, que eu confio no meu time. Então vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos estrear aqui com o pé direito. Vamos pegar nossas 25 mil GP. Depois abrir uma boxezinha monstra. Vai, Vard. Monstro. Só fazer, garoto. Só fazer, garoto. 1x0, monstro. Mano, o Vard é muito apelão demais. Mano, que isso. Neymar. Vai, Neymar. Vai, 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 vai. Pega, pega, pega. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tira. Arnold. Boa, cara. Vai, Arnold. Vai, Arnold. Caramba, mano. Os caras não tiram a bola, não. A bola não sai do pé dos caras, não, mano. Meu Deus do céu. Não, a bola não sai do pé dos caras, mano. Você é louco, velho. Ninguém tira, velho. Você é louco. Olha, mano. Horrível. Horrível. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vira. Ih, vacilou. Na frente do Mbappé. Não, o Mbappé está de direita, mano. Pá, passou. Boa. Cruza. Vamos. Vamos, Vard. Caramba, mano. Passou pertinho, mano. Pertinho. O Vard é muito mentiroso, mano. Você é louco, velho. Olha. Caraca, mano. Se você quiser o Ronaldo ali, meu amigo, já era. Boa. Mbappé. Passou. Linda a bola. Mbappé, monstro, 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 monstro. Volta. Ah, Mbappé. Escantei, escantei, escantei. Tá bom. Tá ótimo. Passou. Mbappé. Vai. Toca por cima do Mbappé. Monstro. Hum. Toca e passa. Toca. Toca e passa. Toca e passa. Vai, Vard. Vai, Vard. Vai, Vard. Não consegue, né? Nossa, na mão do goleiro. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Tá ruim, não. Bom, vai terminar o primeiro tempo. Bom, tá jogando bem até. Tô jogando bem. Levamos algumas azar ali, mas tranquilo. Vamos lá. Vamos pro segundo tempo. Garotonei. Arrabiote. Hum. Hum. Se cruzar. Boa, Manuel Neuer. Olha a internet aí. Olha a internet aí, hein. Boa. Tocou lá em cima. Passou. Vai, está lá. Monstro. Chuta. Hum. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vai. Vai, Vard. Monstro. 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 Campeões. Que balaça, mano. Valeu, Vard. Monstro. Toca. De novo. Vai, Monstro. Hum. Vai acabar o jogo. Tá bom. Partizinho. Show de bola. Importante. A gente conseguiu finalizar o evento. Vamos lá. Segundo adversário. Vamos ver se a gente consegue vencer, né? A gente jogou muito melhor, hein? Muito melhor. Então, bora para a segunda partida. Aceita. Assume de vez essa vontade louca. Em qualquer lugar a gente tira a roupa. Uh. Explodindo a nossa emoção. Aceita. Você é um bobão. Vamos lá, rapaziada. Aí, mais um, mano. Tô vendo que hoje é o dia da gente pegar os caras com over alto. Cultuação alta. Só que o Vard veio monstro. Você está ligado, né? Não sei se você percebeu ali que o Vard veio monstro. Deixa eu ver. O Odriti também veio bom. Vou colocar no lugar do Groto Ney aqui. Beleza. Deixa eu ver o negócio aqui, rapaziada. Rápido demais. Beleza. Deixa eu ver o time do nosso adversário rapidão. Vamos ver. Caraca. Bom time. Bom time. Bom time. Bom time. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Confira o meu time, neném. Senhora marcada. Sem limites pra mar. Vamos embora, galera. Vamos embora. Vamos para o segundo jogo. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Boa. Já gostei. Ai, ai. Tô travando, cara. Ah, mano. Vamos nessa internet aí, parceiro. Ih, rapaz. Brinca aí não, hein. Boa, boa. Vai de monstro. Boa. 1x0. Esse vai de monstro demais, mano. Cê é louco. Não vou tirar. Eu nunca te critiquei, garoto. Nunca te critiquei. Beija a sua boca, mas... Sem compromisso. Isso é uma bichona. Ah, mano. Por que que o outro... Por que que o outro cara não foi, né, mano? Esse jogo é muito burro, velho. Vai, garoto. Boa. É agora, hein. Cruzei. Vamos, Vard. Vamos, Vard. Vamos. Vamos. Salah. Atrave. Não acredito nisso, mano. Eu levo muito azar, velho. Cê é louco, velho. Bom, final do primeiro tempo. Tá bom. Tô jogando bem. Vamos lá. Cara, eu quero estar aqui mesmo escudo que o meu, mano. O que é isso? Vamos lá. Vamos no segundo tempo. Tentar fazer mais dois gols pra gente já finalizar essa bagaça aqui, hein. Olha. Travando demais, galera. Olha. Travando demais, galera. Travando demais, mano. Eu não sei como é que os caras conseguem jogar com uma internet dessa, velho. A moral, velho. Ah, eu fico doido já com um negócio desse, mano. Ô, mano. Ô, o cara. Acho que o cara tá fazendo de sacanagem isso aí, velho. Só pode, velho. Deu certo ainda, mano. O passe, velho. Boa. Caiu no pé do cara. Travou de novo. Esse cara tá de brincadeira comigo, velho. Na moral. Bom, é isso aí, rapaziada. É um a um. Jogamos bem, mas aquela travadinha... Ah, mano. Eu não sei, não. Pra mim, esse cara tava de sacanagem, velho. Mas vamos lá. Vamos pra terceira partida, rapaziada. Terceira la partida. Vamos lá, rapaziada. Tô analisando dados. Lula livre? Ai, caralho. Vamos ver como é que tá o nosso time aqui. Lembrando que a gente... Putz, velho. O Vard veio ruim, mano. Mas mesmo assim, vai jogar, velho. Vai jogar. O Vard ruim é melhor que atacante. Muito melhor que atacante meus aí. Vamos ver o nosso time adversário aqui, rapaziada. Bom time, bom time. Excelente, excelente. Bom time. Agora é a hora da gente jogar pelas pontas. Porque três zagueiros só. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Lembrando que a gente precisa fazer mais dois golzitos aqui. Vamos ver se a gente consegue, né? Vai, Vard. Vai, Vard. Tô começando a achar que é minha internet, mano. Tô travando desse jeito. Só pode. Passou. Tocou, correu. Linda bola pro Salazinho. Pra fazer cruzamento. Na cabeça do Vard, não. Fala, garotonei. Chutei de longe. Desviou. Não consegue, né? Tomara que tenha me impedido. Eu achei... Eu chutei, galera. Na moral que eu chutei, mano. Foi tiro de meta, mano. Caramba, velho. Eu juro que eu chutei, mano. Aham. Sei. Ai, agora pro Deus. Vai, vai. Monstro, chuta pro mato esse negócio, mano. Você é louco. O Arnold. Excelente. Toca lá em cima. Que eu vi que já passou. Toca lá em cima pro MAP. Linda bola. Vai. Vai, MAP. Monstro. Monstro. Só fazer. Boa, galera. Só falta só um gol agora. Pra gente já finalizar esse desafio 2. Eu adoro essa comemoração. Muito top. Tocou lá em cima. Linda bola. Tocou no Salah. Passou. Tocando no garotonei. Salah já passou. Linda bola. Vai. Tocando no Vard. Olha, mano. Tirou na hora. Acerta, hein. Se você não tira... Hum, garoto. Não sei não, hein. Vai. É agora, hein. Vai. 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 Vai, parte. Nossa, mano. Eu quebrei, eu quebrei, mano. Eu acho que eu vou levar um vermelho, mano. Eu acho. Não sei. Cara, foi muito cagado isso, mano. Olha só. Olha a foto que eu fiz, galera. Vamos ver se ela vai aparecer. Olha lá. Nossa, coitado de Ibrahimovic. O cara foi bom de volta agora. Complicou, mano. Vai, Leonel Messi. Para cobrança. Vai, Manuel Neuer. Boa, garoto. Aí sim. Tive que meter o carrinho, galera. Não teve o que fazer, mano. O cara quebrou meu Vard ali também. Vamos lá, rapaziada. Uh, Geruto. Mano, o Vard joga demais, mano. O Vard joga demais. Vai. Cruzamento no primeiro pau. Vamos ver quem é que sobe o goleiro. O Alisson pega tudo, mano. Você é louco. Bom, final do primeiro tempo. Estamos jogando muito bem. Precisamos de mais um golzinho aí para a gente já finalizar esse desafio 2. E vamos para cima dele, rapaziada. Bora lá para o segundo tempo. Vamos lá, rapaziada. Tocou para o garoto Ney. Deu certo. Eita, garoto. Mano, jurava que ia para o gol essa. Boa. Passou. Linda bola. Passou aqui embaixo. Linda bola, mano. Perfeito. Só cruzar na cabeça. Ah, o Oxamô. Que bola? O instrumento fez. Cruza direito, mano. Vai que, mano. Difícil, hein, velho. Vai. Agora. Está acabando o jogo. Passa, passa. Boa. Tocou no Vard. Não, não, não. Ah, mano. Está passando sozinho aqui embaixo. Vai, vai. 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 Atrave. Não acredito nisso, mano. Não acredito nisso, velho. É o segundo jogo que eu errei o gol no final, velho. É o segundo jogo que eu errei o gol no final, velho. É o segundo jogo, velho. Jogando muito melhor do que o nosso adversário. Está bom, mas caramba, velho. E era para nós termos finalizado esse evento aqui já, mano. Mas vai ficar aí para o próximo episódio, né, rapaziada? É bom que a gente vai continuar lutando, né, mano? Então vamos lá. Que o próximo episódio a gente vai vir forte para finalizar esse evento aqui. Beleza, rapaziada? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Jogamos muito bem, mas, cara, faltou alguma coisa, mano. Hoje não estava legal, tá ligado? Hoje não estava legal. Mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, tá ligado? Para ajudar o nosso trepão aqui no YouTube. Se for novo aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever. Ativa o sininho das notificações. Estamos juntos. Galera, fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou? Aquele abraço. Falou. E eu fui!